Dylan desmaia. Baran lembra de quando a encontrou no buraco. Depois a leva para a cama e tenta acordá-la com perfume. Não funciona. Pega a água e lembra de quando jogou a água no rosto dela para acordá-la do desmaio. Nesse momento, Dylan abre os olhos e começa a chorar copiosamente. Ele pergunta por que está chorando, pois já não havia falado para não chorar na frente dele? Ela responde que é por tudo que está passando. Está lá como uma prisioneira. Baran sai, então ela fala que ele não se importa mais com ela. E isso é difícil de suportar. Acrescenta, eu te amo mais que tudo. Ele vai até a cozinha preparar algo para a esposa comer. Pega uma maçã e lembra do dia em que compartilharam a fruta quando só tinha uma. Retorna ao quarto e entrega a bandeja. Fala que perdeu uma reunião por causa da teimosia dela, uma vez que não comeu nada e desmaiou de fome. Isso a faz lembrar do dia que ele desmarcou uma reunião só para ficar com ela. Ele pega a maçã e coloca na mão de modo que a amada veja bem. Dylan também lembrou e começa a chorar novamente. Ela vai até a fruta e a segura como uma forma de não deixar ir as coisas boas que viveram. A jovem desce até o jardim. Baran a observa de longe. Comenta que ela saiu sem se recuperar totalmente. Quando a perde de vista, corre pensando que vai fugir de novo. Mas sua esposa só queria acariciar um gato. Dylan percebe a presença do marido e começa a jogar indireta dizendo que se o gato quiser ficar lá, pode ficar. Mas se quiser ir, não será forçado a ficar. Baran não aguenta e diz. Ele pode ir onde quiser. E você também. Durante três meses, fiquei preocupado com o que havia acontecido com você. Gostaria que tivesse dito antes que queria ir embora. Isso era tudo que você deveria ter dito. Dylan vê um dos seguranças e questiona se seria um dos homens de Sabián. Então fala. Não teria te machucado tanto se tivesse dito isso antes. Nesse momento, Kerem liga. Quer falar sobre a reunião. Baran diz que não foi porque Dylan desmaiou. O amigo aconselha levá-la a um médico. O empresário afirma que não é necessário. Kerem fala que não importa o que ela tenha feito. Saúde é algo importante. E se não levá-la e ela piorar, vai se arrepender depois. Baran expressa que não se importa com quem não se importa com ele. Quando desliga, pergunta-se. Por que minhas palavras e meu coração não dizem a mesma coisa? Por que minha raiva por você desaparece quando vejo seus olhos? Ainda não consigo desistir de você. Mas vou arrancá-la do meu coração. Jevidete vai até a mansão convidar a irmã e o cunhado para o aniversário dele. O cunhado diz que vai falar com Dylan. Jevidete quer vê-la. Porém, Baran fala que ela está descansando. Pois está um pouco doente. Azade os observa de longe. Quando o neto se aproxima, pergunta por que não lhe deixou entrar. O homem responde que não é hora para receber visita. Dylan sai toda contente. Porque Gu contou que Jevidete estava lá. O marido fala o que aconteceu. Ela o acusa de afastá-la da família dela. Declara que ele é muito cruel. Baran afirma que ela deixou a família dela sem notícias durante muito tempo. E agora que é responsabilizá-lo, chamando-o de mal, a noite chega. A jovem organiza uma cama improvisada no chão. E sai. Enquanto isso, Rassan está na área externa. Falando que no dia seguinte será o dia. E deve dar o seu melhor. Quer deixar-se a virar feliz. Do nada... Ao retornar, pergunta onde está a cama dela. Ele diz que já mostrou onde deve dormir. No outro dia, ele acorda e ela já está arrumada. Chega perto e avisa que a jovem não vai ao aniversário do irmão. Um dos homens de Kudret avisa que descobriu algo importante sobre Sabiá. Porém, quando Kudret chega ao local, conta algo inútil. Só para despistá-lo. Porque Rassan ameaçou ferir o filho do homem. Dilan tenta fugir. No entanto, é interceptada pelo marido. Azad decide falar com o casal para saber o que está acontecendo. Se aproxima para bater na porta. E então escuta. Você perdeu desta vez. Está se agarrando a alguém que não te quer. Você não tem orgulho? Você me faz dizer isso todos os dias. Mas vou dizer mais uma vez. Eu não fui sequestrada. Eu fugi. Fugi de você. Desta mansão e do inferno que todos vocês me fizeram passar. Eu só queria vingança. Me deixe de uma vez. Azad escutou e ficou muito triste. Lamenta pelo neto. Porém, a raiva veio em seguida. Ela caminha até a sala passando mal. Escuta Kudret e Dilan conversando felizes sobre o neto ter passado em medicina. E do quanto Kudret está contente com a felicidade dos filhos. Eles percebem que ela não está bem. E se alarmam. No entanto, Azad afirma que está bem. Kudret começa a elogiar Dilan. Fala que é honesta e que tem um caráter forte. Acrescenta que é a mulher certa para o filho. A matriarca decide não contar nada. Não conta para eles, mas conta para a ração. Era tudo o que ele queria. Um motivo para ferir a jovem. Por isso fala. Você sabe qual é o cartigo para isso, não sabe? Azad pede que Kudret nunca saiba disso. Começa a bolar um plano dizendo. Ela está abalada psicologicamente. Suas ações são imprevisíveis. Ela pode muito bem se jogar de um precipício. Kudret entra no escritório. E fala. Eu não me reconheço mais. Por que não te deixo ir? Acho que ainda há uma parte de mim que não acredita no que você está dizendo. Se você for embora, acabou tudo. Deve ser por isso. Sou um homem que protege o meu amor. Ou um tirano que detém uma mulher à força. Keren chega e a vida que Sabiak é falar algo importante com ele. Comenta que o amigo está muito abatido. Pede que se abra. Paran diz que a esposa quer ir embora. O outro aconselha que a deixe ir. Porque está se obrigando a pagar um preço ainda mais alto. A obrigando a ficar. Dylan vai até a cozinha e percebe que Alvo derrama da panela. Pega um pano para tirar. Mas se espanta com a chegada do marido e se queima. Ele coloca gelo em cima da bancada e vai embora. A garota lembra de quando quebrou um copo na casa de Berivan. E ele ficou todo preocupado. Comenta que o amado não era assim. Fazia tudo por ela. Depois dá razão a ele. Pois disse coisas muito duras. Afirma que finalmente conseguiu o que queria. Ele a odeia. Acrescenta. Desistir de mim e de você. Sabiak chega à mansão. Fala que Kudret está investigando sua vida e não quer isso. Ameaça dizendo que Dylan fugiu. Foi até ela. E sabe que essa é uma informação importante. Se isso vazar, não será bom para a reputação da família Karabey. Prassegue. Como você pode segurar uma mulher à força? A megera pergunta se Kudret está investigando-a. Ele confirma. Então ela mente dizendo. Vou te poupar tempo e contar a verdade. Encontrei Dylan na rua. Levei para casa e cuidei dela. Kudret pergunta por que não e se informou. A mulher inventa que o psicológico da garota estava muito abalado. Esperou até que ficasse bem. Fala do casamento para acabar com uma rixa de sangue. E que nos dias de hoje isso é surpreendente. Então precisava saber se a garota queria voltar ou não. Finaliza dizendo que protegeu Dylan. E em vez de agradecerem, a acusam. Dylan está regando a planta quando os dois saem. Sabiak a cumprimenta. A jovem afirma que mais cedo ou mais tarde irá até ela. Quando a bruxa sai, Baran exclama. Gostaria de nunca ter te conhecido. Nunca deveria ter trazido você para esta mansão. Agora faça o que quiser. Eu não dou a mínima para você. Firat ouviu tudo. E não entendeu a atitude do primo. Por isso decide ir atrás dele. Há bem a vida para a chefe que Baran retirou seus homens dos arredores da casa. Nosso protagonista vai chorar à beira-mar. Dylan arruma suas coisas. Quando sai do quarto, encontra a cadeia. Que pergunta o que está acontecendo e para onde vai. A garota diz que precisa ir. A amiga tenta convencê-la do contrário. Mas sem vão. Liga para o chefe a fim de avisá-lo. Quando fala que Dylan foi embora, o homem perde o chão. Firat o seguiu para saber o que está acontecendo. Nosso protagonista diz para não perguntar. Porque não quer conversar. O primo fala que tudo bem. Ficarão em silêncio então. Dylan sai. Mas Hassan está na cola dela. Afirma que vai pagar por desonrar o nome deles. Pega a garota pelo braço e a leva. Dylan pede ajuda a Azad. Que observa a cena. Porém, a velha não se move. Rabin avisa que Hassan está prestes a matar a jovem. Sabin fala que quer que Baran sofra. Não que uma garota inocente morra. Liga para ele e avisa que o tio vai matar sua esposa. Inventa que Dylan ligou e pediu ajuda. Baran liga para um de seus homens. E pede para rastrear o carro do tio. Cobra abenetada! A levou para um abismo. Afirma que não quer sujar as mãos com ela. Por isso, ela deve pular. Dylan lembra das últimas palavras do marido. Gostaria de nunca ter te conhecido. Eu não dou a mínima para você. Então diz. Perdi Baran para sempre. Eu não dei nada além de dor para ele. Meu amor e toda a verdade desaparecerão comigo nestas águas. Espero que um dia você descubra o quão puro este coração te amou. Hassan manda que se mexa. Fora em Baran chega na hora. Tchau. 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 Tchau.